Salve família, tranquilidades. Antes de começar o vídeo, estou aqui para anunciar o novo modder do canal de GameShake, o Claudio Mods. Ele está fazendo um precinho bem bacana para todos vocês, sendo personagem masculino ou feminino. Você pode escolher de level 1 a 8 mil, mono infinito, 10 trajes da escolha, VMA escolha, lanches e coletes infinito, tatuos e los santos custom e premium 100% desbloqueado, fogos de artifício, ammunition 100% liberada, 3 apartamentos de luxo, arma de colecionador, aumento na munição, rolamento e corridinha modder sem mal perdedor e muito mais. Com um precinho bacana que cabe no seu bolso, ele já upou várias contas minhas e nesse exato momento ele está upando uma agora. No banner vai ter o whats dele aí ou na descrição do vídeo. Chama ele e fala que você veio por mim. Claro que você ainda vai ganhar um bônus, um bônus muito bom. Pode confiar, o cara é 100% confiável. Valeu família, fica com o vídeo. Salve família, tranquilidade. Está começando mais um vídeo, certo? E o vídeo de hoje rapaziada é um X1 contra o Bruno Alan do XTR. É rapaziada, contra o Bruno Alan. Já que nós estava com uma treta aí, nós decidimos tirar X1 eu e ele. Para quem pensava que nós não ia tirar, nós aí está tirando X1 aqui no catavento, certo rapaziada? Então eu vou estar esperando ele chegar aí na sessão e depois eu volto, certo? Fui. Tá de headset aí? Ué? Cadê o João? Não vai falar nada não? Está de headset não? Uish. Cadê o headset? Não ia falar comigo por headset? Não sei o que. O cara quer falar comigo por headset não fala, mano. Porra. O cara está tranquilo que eu não vou matar não, mano. Eu quero saber do headset só. Eu não vou porra, mano. Você está surdo, cara. Cadê o headset, tio? Brotou para a sessão, mas cadê o headset da conversa, mano? Não quer falar comigo por headset não? Brotou para a sessão, meu Deus do céu. O cara está tranquilo, mano. Não vou sair do passivo para matar não. Não sou nubi, não. É. É o quê? Ô, Glória. Vamos. E aí, como vai ser? 15 kills? Ah, você falou que era 15, então vamos 15, né? Ah, tá, mano. Vamos aí. Começa o ICJ, vai. Caralho, 25 minutos perdendo você. Você só aparece agora? Vai matar aqui, parça. Vai matar aqui. É, me matei aqui, mano. A polícia não me pegou, não. Vai que você conta com o Q qualquer coisa, né? Então... Antes de começar aqui, apagar do Q qualquer coisa, para não dar respawn perto. Melhor, né? Deixa o Q qualquer coisa aqui, então. Já estou aqui mesmo. Boa. O Bruno, me tira uma dúvida. Você faz o áudio por cima ou você faz o áudio na hora? Entendeu. Boa. Vamos que vamos, então vamos que vamos. Shake. E aí! Quase deve. Boa! Vamos, tá preso a zero, né? É isso aí. Boa! Fiquei sabendo que você é chamado de Rambo também. Bora! Boa! Boa pra um, né? Vamos que vamos. Bom, eu vou dar um salve aqui pros canais parceiros, tá? Beleza. Deixar um salve aí pra Patrícia Managua, pra Eliane Correia, pra Kelly Soares, pra Sal Morena. Vou deixar um salve também pros canais do Gamer e Dica do Sargento aí, meu irmão. Tamo junto nesse lado aí, pessoal. Deixar um shankings comigo aqui na... na Sessala. Eita porra! Caralho! 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 Caralho na minha cabeça, mas pode boa, vamos lá. Vamos que vamos. Boa! Aí sim! Caralho! 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 Caralho. Cagado mano! Uma boa! Vai, Monique! Vou lê. A 90% é boa! Não, para isso! 10x40! Vai calar Boa Quatro Quatro Quatro, né? Boa Boa Quanto aí, Sheik? Nove Nove a quatro? Isso Vai sair quando esse vídeo? Não é? Amanhã Pode parar Não, acho que eu tenho um vídeo pra postar do TF4 ainda Aí depois do vídeo do TF4 eu posto Bota lá pra ver o vídeo que você vai estar me desmerecendo Tá bom, eu sou o bicho do mesmo porque Eu não sei, porque os caras que estão falando Que você não tinha coragem de bicho junto com o tio Que eu tava rezando aí Os caras falam isso pra você? Não, por favor Não, não pode por aí Não é assim Boa Porque disse que tu falou Tava falando do que tu tava me chamando Pra X1, eu não ia Então, mano, deixa eu falar pra você É... O for O mer Quem mais? Puta, mas agora lembrar dos nomes vai ser fora Os caras falam que eu tava regando Que eu não aceitava CVC Eu falei, mano Eu não vou conversar com sub-líderes do comando Se quiser marcar CVC Vou com todo prazer Mas tem que ser de dono pra dono Não de sub-líder pra sub-líder Aí você tá regando Isso é aquilo Não, mano, não tô regando Eu tô falando que nós vamos com muito prazer, mano Mas tem que ser o Bruno Alain pra me chamar, mano Nada contra vocês, mano Mas tem que ser o Bruno Alain, mano Só isso E os caras falam Ah, você tá regando Porra, mano Boa Vai fazer o que, né Tem Basics Mas é isso aí, né Eu não falo que quer, né Ah, mano Boa 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 That's the part you always show Cause you're too curious Maybe you should take it slow It's still the end That's the part you always show Cause you're too curious What? I'm Mohit You're a dude Very nice Oh, caralho Oh, that's good o aéreo boa a quanta é? 12 a 9 essa eu desacreditei pensei que nem estava chegando ae e ae 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 oh ae 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 Ha ha, é verdade. Acredito! Vou matar antes que você me mata sem querer aqui, né? 2x12, boa! 2x12? É. Ufa! Tá bem disputado, mano. Tô gostando desse x1 aqui. Apesar de cada um ter suas diferenças, né? Eu vou manter o meu respeito aqui no vídeo. Seja você quem for. Eu acho que eu sei o que você tá sentindo falta aqui no PS3, Bruno... O que que é? Na mira térmica do PS4? Senão você já teria me acertado com a Sniper. Certeza, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Caralho! Boa! 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.